De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a hematologista, a doutora Karen de Lima Prata, e ela está nos esclarecendo a respeito da doação de sangue. Afinal de contas, gente, existe um déficit de aproximadamente 50% entre o que é coletado e a necessidade, né doutora? E isso, por isso que é importante as pessoas esclarecerem as suas dúvidas, ter mais informações a respeito da doação de sangue e sentirem-se mais seguras. Agora, se uma pessoa tomou vacina, quanto tempo depois dessa dose de vacina que ela pode fazer uma doação de sangue? Bom, depende da vacina que a pessoa tomou. Normalmente, o adulto toma vacina de febre amarela, né, que é um vírus vivo atenuado, neste caso o intervalo é de três semanas. A vacina da gripe, a gente dá um intervalo de quatro semanas porque ela pode interferir nos testes que a gente realiza. A vacina da hepatite B, como é um pedacinho do vírus, é só o código genético, não tem chance da pessoa pegar a hepatite, vamos deixar bem claro. Mas a gente fazer especificamente esse teste, a gente dá um intervalo de sete dias. E a de teto não são apenas 48 horas. É, gente, basta querer, né, Luciana? É, não tem desculpa, Zezé. Não tem desculpa, porque é uma vida que você está ajudando, ajudando, muitas vezes. Três, Zezé, três. Lembra que o sangue vai para o fracionamento? É verdade, tem três pais. Três pais. Ajuda três vidas. Tem razão, tem razão. Agora, querida, atualmente, qual é o conceito do grupo de risco dentro do contexto aí de doação de sangue? Bom, na verdade, esse conceito não existe, porque a gente não fala mais de grupo de risco. Isso não existe. Todos nós estamos sujeitos a situações de risco acrescido. Sim. Então, a gente coloca isso, né? Hoje, nós temos situações de risco acrescido. Então, é uma pessoa que teve relação com vários parceiros diferentes, não é? Alguém que faz uso de droga. São situações realmente que é um risco maior da pessoa se contaminar. Mas me diga uma coisa, por exemplo, hoje, no caso, uma pessoa que já teve uma hepatite, ela pode ser doadora? Já melhorou a coisa, a tecnologia aí ou não? A questão é que depende do tipo de hepatite. Se ela teve hepatite até os 11 anos de idade, provavelmente essa hepatite foi hepatite A. Então, ela pode fazer a doação. Se ela teve hepatite por conta de uso de medicamento, ela pode fazer a doação. Mas quem teve hepatite B ou C, infelizmente, não pode. E como, na verdade, o exame específico existe há pouco tempo, acho que é melhor assim, é... A legislação coloca esse valor de corte. Então, hoje, quem teve hepatite antes dos 11 anos pode fazer a doação. Quem teve hepatite após os 11 anos de idade não pode doar. Agora, doutora Karen, uma coisa que a gente observa sempre, que as pessoas têm medo, muitas vezes, de doar o sangue com medo de se contaminar com o material usado nela para essa doação. Eu gostaria que você explicasse bem, para que o pessoal aí deixasse cair essa raiva de rejeição. É, não tem risco nenhum. O material utilizado é estéreo, descartável e de uso único. Ou seja, aquilo que foi utilizado em uma pessoa, né, a bolsinha, vai ser processada para utilização no paciente. O restante do material vai para o lixo. Então, não existe qualquer risco de contaminação por nenhum tipo de doença na doação de sangue. Então, eu gostaria que você desse um alô aí para o nosso pessoal. E convidasse o pessoal, né? Para convidar esse pessoal para ajudar aí, darmos mais vida, né, Luciana? É verdade. Com muito prazer. Bom, eu gostaria, então, de convidar todos aqueles que tiverem entre 18 e 65 anos de idade, que estiverem bem de saúde, a comparecer ao Hemocentro ou algum dos nossos postos de coleta e efetuar a sua doação de sangue. Eu gostaria de lembrar a todos que o sangue não é fabricado em laboratório. Sendo assim, nós precisamos de uma vida ajudando a salvar outra vida. Conto com vocês. Obrigada, doutor. Por aí, ó, dica feita. Vamos lá, né, gente? Vamos agilizar. Vamos agilizar. Beijos. Dá amor e dá sangue, né, Luciana? É. Não é verdade? Exatamente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz pulsada SQ. Alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se o seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo. É, associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado.